A Rádio Rio de Janeiro, a Elissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a Emissora da Fraternidade, a rádio que toda família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, com o estudo da obra Gênese, comigo, André Monteiro. Nós vamos retomar o nosso estudo a partir do item 48 do capítulo 14, Os Fluidos, e nós vamos retomar o nosso estudo aqui a partir do segundo parágrafo. Lembrando que nós estamos acompanhando a edição do livro A Gênese, que foi publicada, é uma tradução da livraria e editora León Denis. Então, para que o amigo ouvinte internauta possa se situar, nós estamos estudando, baseado nessa publicação da livraria León Denis. Então, aqui no item 48, no segundo parágrafo, Kardec diz o seguinte, O espírito, quando o espírito possessor é mau, as coisas acontecem de maneira diferente. Ele não toma emprestado o corpo, apodera-se dele, seu encarnado não possuir força moral para lhe resistir. Faz isso por maldade, para com o encarnado, a que tortura, martiriza de todas as formas, indo ao extremo de tentar eliminá-lo, seja por estrangulação, seja atirando-o ao fogo ou em outros lugares perigosos, servindo-se dos órgãos e dos membros do infeliz paciente. O obsessor blasfema, injuria e maltrata os que o cercam. Entrega-se a excentricidades e os atos que têm todas as características da loucura furiosa. Então, nós vamos dar aqui uma paradinha para estudar esse parágrafo, fazendo aqui um acompanhamento também ao livro dos médiuns, ao capítulo 23 em um livro dos médiuns, em que Kardec estuda as obsessões. Nós já temos também feito essa comparação, esse acompanhamento nos programas anteriores, estudamos as obsessões simples, a fascinação, a subjulgação. E é interessante a diferenciação de uma para a outra, a obsessão simples. Os espíritos atuam mais ali como um joguete, como enganadores, mistificadores. Não tem basicamente uma maldade, mas sim são aqueles espíritos zombeteiros que brincam. E Kardec diz que essa é uma obsessão bem simples de ser trabalhada e de ser identificada. Ele já fala da fascinação, que é uma obsessão onde os espíritos atuam no raciocínio do encarnado. E essa é a mais difícil de ser trabalhada, porque o médium ou o encarnado, seja médium ou não, ou extensivo, ele meio que não identifica, ele não entende que está passando ali por um processo de obsessão e começa a ter ali o seu raciocínio modificado através do pensamento pelo espírito obsessor. Então não é mais o obsediado que está raciocinando. É o espírito que atua, o obsessor que atua pelo pensamento, no raciocínio, nas posições. Então ele começa a ter posições um tanto quanto fora da razão e do bom senso. Se acha o senhor da razão, é ele que tem as opiniões próprias, tudo que ele fala está certo. É mais ou menos isso. Nós vemos isso às vezes nas comunicações, no comportamento do médium, do encarnado. Então ele perde ali a razão e o bom senso. Começa a fazer coisas que estão fora da razão e do bom senso. A fazer, a dizer, a escrever, enfim. E na subjugação, o obsessor atua na vontade do médium, na vontade do médium, pelo pensamento também. Então não é mais o médium que pensa, o obsediado que pensa. Toda aquela vontade ali dele já está completamente influenciada pelo obsessor. E ele vai atuar na vontade do médium e do obsediado. Então essa é mais fácil de se identificar. E ele diz que essa atuação pode ser, tanto do ponto de vista de um órgão físico, é uma obsessão física, material ou moral. Ou moral. A subjugação. Então esses são os pontos que você consegue ali identificar. Então, e Kardec aqui na obra, em um livro dos médiums, ele faz essas colocações para nós, né? Dizendo que a obsessão é uma subjugação, uma obsessão é uma opressão que paralisa a vontade do médium. Ele está sob um julgo. E na fascinação não, ele diz que é uma ilusão. Então, o médium está iludido. Por isso que ela é mais difícil, né? Porque o obsediado está iludido. E aí ele continua aqui no item 241. Quando ele começa aqui a falar da possessão, aqui no item 48, em A Gênese, né? Que o espírito possessor é mau. E aí a gente vai procurar entender um pouco possessão. E Kardec, ele vai dizer aqui que outrora, no item 241, que outrora, que a gente confunde um pouco a possessão com a subjugação. Kardec vai dizer que outrora dava-se o nome de possessão ao domínio exercido por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades. E aí ele diz que a possessão seria para nós sinônimo da subjugação. Se não adotamos este termo, é por dois motivos. Por que a possessão, a gente não adota a possessão e sim a subjugação. Implica na crença de seres criados, diz Kardec aqui em O Livro dos Médiuns, para o mal perpetuamente, votados ao mal. Enquanto que não há, senão, seres mais ou menos imperfeitos. Então, assim, ninguém foi criado para o mal. Então, quando você adota um espírito possessor, é como se ele fosse um indivíduo, um ser, uma criação de Deus, dotada e votada, voltada para o mal. Não é isso. Ele está num momento de imperfeição e vai se melhorar. Vai deixar de ser imperfeito um dia. Essa é uma das críticas que Kardec coloca. O segundo, diz ele, implica igualmente a ideia de uma tomada de posse do corpo por um espírito estranho. É como se o possessor não é mais o André, o dono do seu corpo, o possuidor do seu corpo. É um outro espírito que toma o corpo para si. Um terceiro. E isso não acontece. Isso não acontece. Ao passo, diz Kardec aqui, como se fosse uma espécie de coabitação, ao passo que só há o constrangimento. A palavra subjugação traduz perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não há possessos no sentido vulgar da palavra, apenas obsidiados, subjugados e fascinados. Então, aqui ele traça esse paralelo. Ou seja, a possessão dá uma ideia de posse, de tomada, de coabitação do corpo físico por um terceiro alheio, estranho. O que não é compatível, o que não é capaz, o que não é realidade. Então, o que acontece é um espírito dominar o outro por uma ascensão, por uma força, mas tomar o corpo não. Por isso que ele usa a palavra subjugação. E ele diz que, na verdade, não há possessos no sentido vulgar da palavra, apenas obsidiados. Então, assim, eu não estou dominado. Meu corpo não está dominado completamente. Estou apenas, sou alvo de uma influenciação maléfica por um outro espírito. E aqui no item 243, então, para a gente identificar essa questão da subjugação e da possessão. E aí ele continua aqui no item 243, no capítulo 23, em O Livro dos Médiuns. Reconhece sua obsessão pelos seguintes caracteres. Desculpa. Diz ele, persistência de um espírito em comunicar-se por bem ou por mal, pela escrita. Então, aí é aquela obsessão ao médium encarnado. A ilusão é como se aquele espírito aparecesse para nós, é já o segundo item, como se aquele espírito se apresentasse para nós com uma inteligência fora de comum, fora do comum. Ele se utiliza de palavras, de expressões, faz analogias, se utiliza de outras personalidades marcantes na nossa sociedade. Cita essas personalidades, cita essas personalidades nas suas comunicações, o que muitas vezes faz com que nos impeça da gente perceber que nós estamos passando por um embuste, por uma mistificação, por uma falsidade. Muitas vezes, muitas vezes, eles dão até nomes de espíritos de vulto para fazer com que isso crie uma falsa ilusão sobre nós. Fazendo assim com que aquela comunicação ridícula, é o termo que Kardec utiliza, e a gente não percebesse que nós estamos sendo alvo de uma comunicação ridícula. E ele coloca também como terceiro item, aquela crença, aquela fé cega, na infalibilidade, na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam, utilizando nomes respeitáveis, a gente já falou sobre isso, venerados, dizendo coisas falsas ou absurdas. E aí a falta do crivo da razão, de nós passarmos aquela comunicação, aquela ideia, o nosso comportamento, ao crivo da razão. Será que eu estou agindo com bom senso, com racionalidade, dentro dos padrões da ética, da moral e do bom costume? E aí a gente vai ver que esse conceito serve para tudo, não apenas para o médium, mas o nosso comportamento na sociedade, as ideias que nós estamos assumindo, as ideologias, o tipo de ideologia. Então tudo isso a gente tem que partir no campo da razão, do bom senso, da crítica. É aquele controle universal que Kardec ensina aqui no início da Gênesis, a universalidade, o controle universal. Estão propagando uma ideia, estão propagando uma nova forma de se viver, de se comunicar, enfim, um novo comportamento. O espírito está querendo se comunicar comigo, eu estou tendo um comportamento diferente, enfim. Tudo isso a gente vai passar para o crivo da razão e aí a gente vai ver, né? Aí a gente sai daquela crença e daquela fé cega e passa a atuar de uma forma mais racional. E isso faz com que a gente evite os embustes dos espíritos, as más influências dos espíritos em nossas vidas. Mas amigos ouvintes, internautas, eu sou André Afonso Monteiro. Estamos aqui estudando a obra A Gênese, capítulo 14, Os Fluidos, item 48, tratando especificamente aqui nesse item das obsessões. Estamos finalizando esse capítulo 14. Então, voltando aqui ao comparativo, a remissão, a analogia que nós estamos traçando para o nosso estudo, com o capítulo 23 em O Livro dos Médiuns, item 243, Kardec ali traçando características que a gente possa identificar e reconhecer as obsessões. E aí no item 4, Kardec fala um pouco do orgulho, da vaidade, né? Confiança do médium nos elogios que lhe fazem os espíritos que com ele se comunicam. Ou seja, ele vai tratar aí do nosso orgulho, da nossa soberba e da nossa vaidade. Há um caso interessante que é narrado pelo espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Canto Xavier, em que ele narra a história de um médium, é um médium que ele começou, é uma fábula contada pelo Humberto de Campos, e ele conta o fato de um médium que ele tinha um potencial muito grande para desenvolver um trabalho no campo da mediunidade, E ele começa a sofrer uma série de ataques do mundo espiritual, dos espíritos obsessores que queriam prejudicar aquele trabalho, aquela obra. E o que aqueles espíritos fazem? Eles começam a influenciar aquele médium em diversas paixões, em diversos comportamentos que poderiam levá-lo a desviar daquele caminho. E eles vão tentando ali, no campo da sexualidade, no campo da alimentação, enfim, na paciência, e eles vão tendo insucessos atrás de insucessos, porque aquele médium estava bem firme no comportamento. Até que o líder lá daquela falange de espíritos obsessores, ele falou, vamos tentar o seguinte, vamos trabalhar a vaidade, vamos atacar no campo da vaidade, no ego. E eles começam a influenciar as pessoas, não mais influenciam diretamente no médium, mas eles começam a influenciar aquelas pessoas que estavam ao redor do médium, as pessoas que ouviam aquela palestra, a tecerem elogios excessivos ao trabalho que aquele médium estava realizando. E com isso, a vaidade dele começa, o ego, e a vaidade dele começa a despontar. E aí ele começa a querer cada vez mais elogios, começa a fazer, traçar condições, ele queria, na verdade, receber cada vez mais elogios, e começa também a criar condições para realizar suas palestras, criar exigências, enfim, mais ou menos como alguns artistas, atores, exigem, para eu cantar no lugar tal, eu quero isso, quero aquilo outro, quero toalha branca, quero rosa branca no camarim. Então ele começa a fazer exigências, condições, não a esse nível. Então ele vai ali, esse processo de obsessão, vejam que a obsessão não era diretamente a ele, mas era uma obsessão das pessoas que estavam em volta dele, que passam a elogiá-lo, atingem ali o ego e a vaidade, aflora o ego e a vaidade nele, e com isso ele começa a ter uma caída, o trabalho dele começa a se perder, os bons espíritos começam a se afastar dele, não encontram mais a harmonia, a sintonia para desenvolver o trabalho. Então é interessante essa questão que Kardec coloca da vaidade. Isso aí serve para nós também, muitas vezes nós estamos no nosso trabalho, na nossa casa e a gente começa a receber elogios, enfim, isso começa ali a atuar no campo da nossa vaidade. É interessante a gente observar isso. No item 5, mais uma característica, disposição para afastar-se das pessoas que podem lhe dar úteis conselhos. E nós lembramos quando falávamos da fascinação, esses aqui são itens muito ligados à fascinação. Kardec vai colocar, coloca isso quando trata, aqui no livro dos médiuns falando sobre a fascinação, justamente sobre isso, que uma das primeiras coisas é que o espírito obsessor que tenta fascinar o médium, e normalmente é pelo elogio, pela vaidade também, pelo orgulho, é ele influenciar ao obsediado a se afastar daquelas pessoas que chamam ele a trabalhar a razão, o bom senso. É a primeira coisa que eles começam a influenciar, se afastam dessa pessoa porque eu passo a ser o dono da verdade, tudo que eu falo é uma regra, então aquela pessoa que me conclama, que me chama a razão, ao bom senso, que me tece uma crítica construtiva, a gente começa a se afastar lentamente. Então esse é um item aqui que ele coloca. E aí ele continua no sexto, levar mal à crítica, a propósito das comunicações que recebe, levar mal à crítica ao nosso comportamento, ou seja, aquela crítica construtiva, a gente se afasta também. E aí ele coloca aqui no item sete, um item mais ligado ao médium em si, necessidade incessante e inoportuna de escrever, ou seja, as produções literárias excessivas, isso pode ser um sinal de obsessão. Aí o item oitavo, característica oitava, constrangimento físico qualquer dominando a vontade, forçando a agir ou falar a contragosto. Aqui é uma característica da subjugação. Como nós estudamos e falamos até aqui um pouquinho antes, na introdução do programa de hoje, nós falávamos que a subjugação pode atuar no campo de um órgão físico e ela domina a nossa vontade. O espírito obsessor domina a vontade do obsediado. E aqui, no item nove, aqui é mais uma obsessão simples. Ruídos e desordens persistentes ao redor de si, dos quais se dá se é a causa ou o objeto. Então, ele coloca esses nove itens aqui como sinais e características de obsessão. Bem, amigos ouvintes e internautas, vejam como esse estudo da obra Gênesis é tão importante para nós identificarmos no nosso dia a dia essa característica da obsessão, o mal que isso faz e o esforço que nós temos que ter para evitarmos isso. Então, Kardec continua aqui mais à frente dizendo para nós ainda em um livro dos médiuns que os objetivos da obsessão podem variar conforme o caráter do espírito. Às vezes, pode ser uma vingança que ele exerce sobre um indivíduo, o espírito obsessor, conforme o caráter e o comportamento do espírito obsessor. Então, ele diz que, em um momento aqui, pode ser, na maioria das vezes, os espíritos nos respondem, Kardec vem falando isso tanto em A Gênesis como aqui em O Livro dos Médiuns, que o motivo é uma vingança. O motivo, invariavelmente, na maioria das vezes, é uma vingança de quem esse espírito tem algo, se coloca na posição de vítima ou foi vítima de algum ato do obsidiado e aí ele se utiliza a obsessão como forma de uma vingança que pode ter ocorrido nessa própria existência ou em uma existência. Então, ele tem, se não, esse desejo de fazer o mal. Como ele sofreu, ele quer que os outros sofram também. Então, essa é a colocação. Ele encontra uma espécie de prazer em atormentar, em aborrecer. Criar, assim, uma impaciência e fazer com que isso a gente consiga nos desequilibrarmos. É uma questão, assim, bem delicada. Mas Kardec coloca que a gente pode utilizar, assim, como um antídoto, a gente trabalhar justamente a paciência, o respeito, ter essa calma, essa tranquilidade, porque a paciência e o respeito, eles podem cansar e aí irritar aquele espírito obsessor. É bem... Eles normalmente não atuam. Existem os espíritos obsessores que atuam sem a maldade, que, basicamente, eles querem impor ali, fazer do obsediado um joguete, conforme nós já colocamos, mas é uma questão que a gente tem sempre que estar observando, sempre em observação para isso. Bem interessante essa questão aqui, amigos ouvintes e internautas, e nós estamos caminhando para finalizar aqui o nosso programa de hoje. E a gente tem que entender, basicamente, primeiro fazer essa identificação das más influências dos espíritos na nossa existência. Os benfeitores respondem a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, que há uma influência muito grande do mundo espiritual sobre nós, que, basicamente, nós estamos interagindo pelo pensamento sempre com os espíritos, e aí nós temos que criar os meios e os combates à obsessão. Temos que ter essa ideia. Inicialmente, é através do nosso comportamento, da nossa vontade de fazer o bem, e de trabalharmos cada vez mais as nossas paixões e os nossos vícios, porque é através das nossas paixões e dos nossos vícios que os espíritos vão se identificar conosco e vão ali potencializar essas nossas paixões e esses nossos vícios para fazer com que se crie esse elo e essa corrente continue. Então, amigos ouvintes, nós chegamos ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em nossos corações, e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o nosso estudo desta obra, O Céu e o Inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, na qual o nosso querido codificador nos apresenta relatos, depoimentos, a trajetória de espíritos a partir da forma como viveram, a forma como desencarnaram e despertaram no plano espiritual e a forma como continuaram a viver no plano espiritual. Estamos na segunda parte, no segundo capítulo, no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta essas trajetórias dos espíritos felizes. Nós já estudamos alguns espíritos felizes, Jobar, Samson, Samuel Felipe, e estamos já estudando agora o doutor Demer, que foi, como sabemos, um médico homeopata desencarnado em Albi, na região de Tana, no dia 25 de janeiro de 1865. Foi um lúcido propagador da doutrina espírita e deu sua primeira comunicação em Montauban no dia seguinte, ou seja, no dia 26 de janeiro de 1865, claro, após a sua desencarnação, num centro de amigos espíritas que havia naquela região, naquela localidade, Montauban. Nós já estudamos essa comunicação do doutor Demer, lá em Montauban, também as comunicações que Kardec também nos apresenta aqui porque ele chamou o doutor Demer, convidou o doutor Demer à mesa mediúnica quando soube de sua desencarnação, justamente no dia 30 de janeiro de 1865. E nós vimos já também as comunicações do doutor Demer nas quais ele participa do tratamento, diríamos da cura também, de nosso querido Rivaio Kardec, que teve um período de enfermidade em abril de 1866. Nós já estudamos isso quando o doutor Demer cuidou de Kardec, mas exatamente na revista espírita, na revista espírita de junho de 1866, o nosso querido codificador nos traz aqui um depoimento muito interessante, também, claro, relacionado à atividade generosa do doutor Demer. E ele diz, Kardec, diz que durante aquele período de doença, em abril de 1866, ele, Kardec, vivia sob o império de uma sonolência, de um arrebatamento quase contínuo, e naqueles momentos ele disse que sonhava, mas eram coisas insignificantes. E ele, Kardec, nem prestava muita atenção àquelas coisas dos sonhos. Mas, no dia, ou na noite do dia 24 de abril de 1866, claro, a visão ofereceu um caráter tão particular que Kardec diz que ficou vivamente impressionado. Ele declara, num lugar que nada lembrava a nossa memória e que se parecia com uma rua, havia uma multidão de indivíduos que conversavam. Nesse número, só alguns nos eram conhecidos em sonho, mas sem que os pudéssemos designar pelo nome. considerávamos a multidão e procurávamos captar o assunto da conversa, quando, de repente, apareceu no canto de uma muralha uma inscrição em letras pequenas brilhantes como fogo e que nos esforçamos por decifrar. Estava assim concebida. Descobrimos que a borracha enrolada sob a roda faz uma légua em dez minutos desde que a entrada e Kardec aqui suspende o texto que ele estava transcrevendo dessa orientação dessa inscrição que estava na muralha. E continua Kardec. Enquanto procurávamos o fim da frase, a inscrição apagou-se pouco a pouco e nós acordamos. Temendo esquecer destas palavras singulares, apressamos-nos a transcrevê-las. Qual podia ser o sentido dessa visão que nada absolutamente em nossos pensamentos e em nossas preocupações podia ter provocado? Não nos ocupando nem de invenções, nem de pesquisas industriais, isto não podia ser um reflexo de nossas ideias. Depois, o que podia significar essa borracha que, enrolada sob uma roda, fazia uma légua em dez minutos? Era a revelação de alguma nova propriedade dessa substância? Seria ela chamada a representar um papel na locomoção? Queriam pôr-nos no caminho de uma descoberta? Mas, então, por que se dirigir a nós e não a homens especiais em condições de fazer os estudos e as experiências necessárias? Contudo, o sonho era muito característico, muito especial para ser arrolado entre os sonhos de fantasia. Devia ter um objetivo. Qual? É o que procurávamos igualmente. e procurávamos inutilmente. Durante o dia, tendo tido ocasião de consultar o doutor Demer sobre a nossa saúde, aproveitamos para lhe pedir que nos dissesse se o sonho apresentava algo de sério. Eis o que ele respondeu. E o doutor Demer respondeu exatamente assim. Os numerosos sonhos que vos assediaram nestes últimos dias são o resultado do próprio sofrimento que experimentais. Toda vez que há enfraquecimento do corpo, há tendência para o desprendimento do espírito. Nós lembramos aqui que o nosso querido Allan Kardec indagou a respeito dessa faculdade que tem o ser humano de quando adormece o corpo, sair, na verdade, para outros lugares no plano espiritual. Às vezes, é claro, fica também o espírito ali junto do próprio corpo. Mas somos todos orientados a orarmos antes de adormecermos e enquanto dorme o nosso corpo físico para o necessário refazimento das forças físicas, nós, espíritos imortais, saímos e transitamos por outros lugares. Esses lugares são os lugares com os quais nós temos afinidade vibratória. Por isso, a utilidade, a recomendação, é uma necessidade mesmo de nós orarmos antes de adormecermos para que possamos ir ao encontro de nossos amigos espirituais junto aos quais obteremos informações, orientações e também críticas ao nosso comportamento para que então nós possamos estar adequadamente sintonizados de acordo com o nosso projeto evolutivo porque todos nós queremos viver felizes e continuar fazendo opções corretas segundo a lei de Deus. Então, quando aqui o doutor Demer diz que é o enfraquecimento do corpo que faz com que haja uma tendência para o desprendimento do espírito, nesse caso do sonho de Kardec e dos vários sonhos de Kardec, nós vemos uma outra possibilidade que é quando o espírito está enfraquecido no corpo por uma enfermidade, há essa tendência para o desprendimento do espírito e continua o doutor Demer mas quando o corpo sofre o desprendimento não se opera de maneira regular e normal o espírito é incessantemente chamado ao seu posto ou seja voltar ao corpo físico daí uma espécie de luta de conflito entre as necessidades materiais e as tendências espirituais isso aqui fizemos alusão ainda há pouco no sentido de buscarmos os lugares e as companhias com as quais e com os quais tenhamos afinidade Kardec estuda isso sabemos em o livro dos espíritos em várias várias perguntas a partir da que tomou o número 400 continua o doutor Demer respondendo a Kardec daí também interrupções e misturas que confundem as imagens e as transformam em conjuntos bizarros e desprovidos de sentido é porque o espírito fica nesse vai e vem nessa sonolência em que ele sonha um pouquinho mas é logo voltando para o corpo que ele interrompe aquelas visões ou aquelas constatações e depois volta mas estabelece-se aí claro uma interrupção na continuidade do sonho ou seja numa espécie de sentido que deveria haver na continuidade daquelas impressões que ele teve naquela circunstância e por isso o doutor Demer nos diz que há nesse caso as interrupções e misturas estamos aqui falando das misturas de percepções que confundem as imagens e transformam essas imagens claro em conjuntos que ele classificou como bizarros e desprovidos de sentido nós estamos juntos aqui pela rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade estudando esta resposta do doutor Demer Allan Kardec e este é o programa Luz na Penumbra nós estamos estudando o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo eu Nádia do Couto Vale e você amigo amiga ouvinte internauta continuamos então quando o doutor Demer respondendo a Kardec fala sobre o caráter dos sonhos ele diz que o caráter dos sonhos se liga mais do que se pensa à natureza da doença aqui existe uma outra sutileza nesses mecanismos que a a aqui a situação do doutor Demer de grande especialista e espírito muito evoluído tanto em conhecimento quanto em moralidade e que ele diz que a natureza da doença portanto dependendo da doença os sonhos podem assumir tal ou qual caráter ou característica e ele diz é um estudo a fazer e os médicos aí encontrarão muitas vezes diagnósticos preciosos quando reconhecerem a ação independente do espírito e o papel importante que representa na economia é muito interessante nós já vimos aqui que o espírito sai do corpo enfraquecido e esse é um dos motivos pelos quais o espírito pode vir a sonhar e aqui uma outra situação a que o doutor Demer se refere e isso nos chama muita atenção devemos guardar isso ele próprio aqui sugere que ainda no plano material isto à época naturalmente em 1866 século XIX que os especialistas os pesquisadores devem dar ou deveriam dar prioridade ou muita atenção a esse estudo segue a resposta do doutor Demer se o estado do corpo reage sobre o espírito por seu lado o estado do espírito influi poderosamente sobre a saúde e em certos casos é tão útil agir sobre o espírito quanto sobre o corpo nós vemos aqui que há uma importante relação que de um modo geral nós esquecemos ou a qual não damos muita atenção mas é extremamente importante e o doutor Demer aqui nos chama a atenção para esse fato é de que estando encarnado e sabendo nós que o espírito não se comunica diretamente com a matéria ou seja com o corpo físico e o faz através do perispírito esse corpo semi-material semi-espiritual portanto nós vemos que há sempre nós diríamos na nossa linguagem uma via de mão dupla um age e reage sobre o outro portanto é o espírito influindo poderosamente sobre a saúde e em certos casos não em todos é tão útil agir sobre o espírito quanto sobre o corpo a este respeito nós vemos aqui que o doutor Demer se refere à influência poderosa do espírito sobre a saúde isto há cerca de 30 40 anos foi instituída uma nova área no campo da medicina que é hoje estudada amplamente como a psico-neuro-endocrino-imunologia ou seja como os estados de ânimo os chamados estados de espírito ou as vibrações os pensamentos e as emoções positivas constroem a saúde no corpo físico e inversamente as emoções vis baixas de tristeza de ódio de vingança enfim constroem a doença é por isso que ao longo de tanto tempo a medicina sem suspeitar disso disse que fulano ou tal paciente fez um AVC ou fez um uma outra doença é exatamente por isso ora muitas vezes a natureza dos sonhos pode ser um indício do estado do espírito ora muitas vezes a natureza dos sonhos pode ser um indício do estado do espírito repito que é um estudo a fazer negligenciado até hoje pela ciência que não vê em toda parte senão a ação da matéria e não leva em nenhuma conta o elemento espiritual o sonho que me revelais aqui Kardec recebe uma orientação bem direta a ele da parte do doutor Demer é claro que a resposta já era para ele o sonho que me revelais do qual guardastes uma lembrança tão nítida parece-me pertencer a outra categoria aqui a análise se amplia então continua o doutor Demer certamente foi motivado mas presentemente eu não vos poderia dar uma explicação satisfatória um espírito do que late do doutor Demer diz isso o que nos faz aqui constatar a sua nobreza e o seu caráter só poderia dar-vos a minha opinião pessoal de que não estou muito seguro essa exatamente nós não devemos ficar opinando sem base em fatos concretos sobretudo com relação a doutrina espírita isto aqui nos faz lembrar o nosso querido Platão o nosso querido filósofo que junto a Sócrates estão os dois lá na parte introdutória de o evangelho segundo o espiritismo porque o nosso Platão falava sobre a opinião pessoal que ele chamava doxa e que nós não devemos nos deixar levar por doxa pela opinião mas por episteme pelo conhecimento então o doutor Demer continua tomarei minhas informações em boa fonte ele vai pesquisar é outra orientação preciosa para todos nós e amanhã vos comunicarei o que tiver aprendido uma extraordinária revelação através do comportamento do espírito doutor Demer que revela sua atitude porque a atitude é interna desse espírito cuidadoso e diligente e honesto no rigor científico justamente cumprindo a palavra no dia seguinte o doutor Demer deu a seguinte explicação a Allan Kardec o que vistes no sonho que me encarreguei de vos explicar não é uma dessas imagens fantásticas provocadas pela doença continua doutor Demer sabeis que no sono podemos nos encontrar com pessoas conhecidas ou desconhecidas mortas ou vivas foi este último caso que se deu naquela circunstância os que vistes são encarnados que de forma isolada e sem se conhecerem ocupam-se de invenções tendentes a aperfeiçoar os meios de locomoção anulando tanto quanto possível o excesso de despesa causada pelo desgaste dos materiais hoje em uso nós vemos aqui uma outra informação muito interessante o doutor Demer nos diz que aqui existem situações em que vários espíritos estão simultaneamente e até mesmo sem saber disso eles se encontram porque estão pesquisando a mesma coisa há vários relatos como o caso de Leibniz por exemplo que estava investigando a mesma coisa com outro espírito e então depois voltando à vigília voltando ao plano material o espírito continua desenvolvendo a sua pesquisa mas já tendo tido contato com outros pesquisadores no caso pesquisadores mas isso pode também se dar no campo da música da literatura enfim em todos os campos de conhecimento no esforço sagrado da evolução do espírito na terra portanto aqui está esta informação preciosa do doutor Demer que Kardec naquele caso não estava se encontrando ou não se encontrou com espíritos desencarnados mas ele acabou indo ter com uma uma multidão ele próprio relata mas de espíritos encarnados que também estavam desprendidos e estavam lá reunidos e então ele diz uns pensaram na borracha outros em outros materiais mas o que há de particular é que quiseram chamar a vossa atenção como assunto de estudo psicológico sobre a reunião num mesmo local de espíritos de diversos homens perseguindo o mesmo objetivo vemos a beleza desta sutileza do trabalho dos espíritos a descoberta não tem relação com o espiritismo é apenas o conciliábulo dos inventores que vos quiseram mostrar e a inscrição não tinha outra finalidade senão especificar aos vossos olhos o objetivo principal de sua preocupação pois há alguns que procuram outras aplicações para a borracha aqui ele também se refere a esforços que estavam em outro lugar com outros espíritos com outros pesquisadores ficai persuadido diz Demer a Kardec ficai persuadido de que assim o é muitas vezes e que quando vários homens descobrem ao mesmo tempo quer uma nova lei quer um novo corpo em diferentes pontos do globo seus espíritos estudaram a questão em conjunto durante o sono e ao despertar cada um trabalha por seu lado tirando proveito do fruto de suas observações nós vemos aqui esta beleza que é um trabalho de equipe também a partir dos encontros dos espíritos que fazem pesquisas na terra e é desse ponto de vista que nós humanidade terrena vamos progredindo e recebendo as descobertas quem sabe até já comprovadas anteriormente com outros espíritos pesquisadores nós continuamos o estudo tão rico do doutor Demer a respeito deste sonho de Kardec e nosso próximo encontro que a paz de Jesus permaneça conosco hoje sempre que assim seja e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora é am 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 Tchau, tchau.